Boas pessoal, temos aqui o nosso motor 1100, a gasolina da Peugeot Citroën e vou-vos mostrar como é que podem substituir a junta do cárter, que é esta tampa que está por baixo, ok? Isto está aqui no suporte do motor, para quem está a acompanhar só agora, o motor está virado ao contrário, podem ver os outros vídeos no canal. A junta do cárter tem prazo de substituição? Não. Tem data, tem quilômetros? Não. É com tempo de fuga, deve-se substituir. Porquê? Isto está com óleo, dependendo da quantidade de óleo, pode estar acima ou abaixo daqui da linha do cárter, onde leva um silicone, porque isto as juntas pode ser de silicone, pode ser uma junta já feita e pode ser misto. E o misto já passo a explicar. Bom, tens uma fuga no cárter, então vamos substituir e vou-te mostrar neste, mas que serve para tantos outros motores, visto que o funcionamento é sempre o mesmo. Aqui, à volta desta chapa, temos então vários parafusos, que usam uma chave de 10 milímetros. Eu já fiz aqui parte do processo. Então, vamos agora retirar estes parafusos. Os parafusos estão desapertados, contudo, podes ver que ainda, não sei, significa que o silicone está a fazer o trabalho dele. Para retirar, com um XA não dá, se tiveres um escopo mais largo, como quiseres, não tens um escopo, vai comprar, ou então uma chave de fendas XL. E agora, vocês vão entortar isto, vão, podem passar um fio dental, ou um fio que se usa para substituir os vidros de viatura, sim, podem, se tiverem. Não queres gastar dinheiro? Ah, e um martelo. Esta esquina, esta esquina, como tu bem entenderes. Contudo, há cárteres que têm uma zona, aqui no bloco, onde consegues encaixar uma chave, para facilitar, fazeres o movimento de alavanca. Agora, esquerda, direta, tanto faz. Precisas é, simplesmente, de não bater em direção ao bloco. Assim, também não, porque senão vais escapar e furas o cárter. E, podes ver que é tão fácil como isto. Ok? Descolou esta parte, falta aqui atrás. Obviamente, que se vais fazer isto, vais fazer isto aí em casa, o motor está virado ao contrário. Podes apanhar algum óleo, ouvi que isto é para fazer com o cárter vazio. Por exemplo, quando estás a fazer uma revisão de óleo, é a altura ideal. Agora, cuidados que deves ter é, não sei se reparaste, estou a pôr a chave por aqui, porque se não falha a mora, a bomba de óleo está algures aqui. E, é para não danificar, o chufador. Ok. Hum, tão bom. Lembram-se que isto tinha uma mistura. Se não te lembras, vai ver os outros vídeos. Agora, desde isto virado ao contrário, é mais fácil para limpar-se toda esta zona e retirar o silicone, que este ainda é o de fábrica, que é o branco. São todos brancos de fábrica? Não. Mas, nesta altura, eram. E, inclusive, no Volkswagen, pelo menos os 1.9 TDIs, normalmente o silicone é branco. Agora, para retirar isto, Várias maneiras. Eu tenho aqui isto, com uma lâmina, que eu não sei onde é que se compra destas grandes, então estou a usar estas pequeninas. Precisado, pouco e pouco. Óbvio que esta parte, se isto já tiver muito, se tiver apanhado uns caldões, isto é muito fácil de tirar. Ok. Agora é mesmo um trabalho de paciência. Se não tens, vai pagar alguém para fazer, porque isto, é mesmo preciso de paciência. Eu gosto desta, que é para não danificar, não danificar esta zona. Agora, isto é para tirar a maior parte. Outra opção, que podes usar, é uma escova de arame. Deixe-me só aqui aproximar, para tu veres. Pronto, aqueles bocadinhos ali. Isto está direito a lâmina. Estes bocadinhos, não dá. Com a escova de arame, consegues. Contudo, vou-te mostrar um produto, vou-te mostrar um produto, que eu uso para tirar restos de junta. Mais as juntas da cabeça. que é só para pegar o arame. E agora, vou-te mostrar o outro. Não é só para pegar o arame. Não é só para pegar o arame. É só para pegar o arame. Não é só para pegar o arame. Isto. Este produto. É mesmo para isto, para retirar restos das juntas, isto é aqui importado por esta empresa. Isto não tem referência, não sei se é esta referência aqui, mas vou deixar isto aí no link do vídeo. Como é que isto funciona? Depois de retirar o excesso, aqueles bocadinhos, isto é só uma junta do cárter, porque se for da junta da cabeça vais querer isto, acredito. É só aplicar isto, é uma espécie de gel, muito importante. E agora temos que repousar isto uns 10-15 minutos para atuar e vais ver que isto vai descascar tudo. Portanto eu apliquei só aqui nesta zona e vamos esperar aqui uns minutos.